Pessoal, se você não me conhece, eu sou Antony Monsu e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal E o tema do vídeo de hoje é provador do Antony, gente Hoje eu estou aqui na minha loja, ele está com infecções E eu vou mostrar uns looks aqui que eu escolhi Que, tipo, uns looks bem legal e vocês vão comentar, né, o que vocês acharam no final, tá bom? Então, se você quer, let's go! Né, gente, vou começar esse provado do Antony, né? Eu vou começar com umas roupas aqui que vocês vão gostar demais Essa foi a primeira roupa, olha Eu amei, gostei Achei bem top E amei, agora vamos para a próxima, né, roupinha E é isso E olha essa roupa que foi feita exatamente para mim, gente Olha que linda Muito linda, eu amei Olha a coisa mais linda Gente, com esse calção até aqui combina, gente Combina demais, que lindo Adorei Olha essa Eu tenho uma até parecida, vou colocar a foto aí na tela Deu uma roupa parecida com essa, mas não é essa, tá bom? Muito linda Gente, esse short jeans, ele combina, tipo, exatamente com tudo meu Então, ele é muito lindo Gente, adorei Gostei demais Ignorem a música, tá? Que eu fico tocando aqui na loja, tá? Ignorem Olha essa, eu acho que foi a minha favorita até agora Muito linda Essa daqui, acho que foi a minha favorita, na verdade Porque ela é muito linda, muito top Muito linda Olha essa blusa, bem a cara da praia, né? Bem praio, né? Muito linda, gente E é bom pra usar assim, assim, com a gula aberta Tipo, na praia Assim, fica muito linda, gente Tipo, olha, eu adorei essa Assusta, é a coisa mais linda, gente Porque Ela é muito linda porque, tipo É bem a cara da praia E eu vou pra praia Amanhã Ou sábado Então, tipo Fica muito linda Essa Bem a cara da praia Eu não sei se é muito meu estilo Mas, ó Vai ficar muito linda E não esqueçam de comentar O que vocês acharam De todas as roupas, tá bom? Porque Tá muito lindinho Que coisa mais linda Que perfeição Tem gravado ali Tá a gula aberta Mas Tá fechada agora Ó Minha mãe disse que ficou pequena Mas eu não acho Ficou bonito Assim Ficou até bonito Bem a cara da praia Bem praio O que vocês acharam Desse short, gente? Eu adorei Este short O tecido é bem fininho Bem acolchoado Sabe? E recomendo comprar, gente Achei muito bom A cor Achei bem sutil Bem pra usar Tipo, qualquer Tipo, ficar em casa Usar com qualquer roupa Assim, tipo Tô usando com essa Então Tipo, tá bonitinha Entendeu? Comenta aí o que vocês acharam Tem que comentar E aqui tem coisas Para todos os tipos De gostos Tá bom? Tem pra menina Tem pra menino Tem pra homem Mulher Gente Se vocês virem aqui Pra currar E tá precisando De uma roupinha Vem aqui Na Distar Confecções Que tem vendedores Maravilhosos E também Muita variedade De roupa Pra você escolher Tá bom? Então Se virem aqui Pra currar E vem aqui Pra Distar Confecções E foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Que vai me ajudar em mais E foi, gente Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau